Eu vi um cordeiro que parecia ser morto, ele era digno de desatar os céus E ao cordeiro que foi morto, digno é de desatar os céus, com o seu sangue e com praxes pra Deus Todos os povos, tribos e línguas, nós o amamos, nós o amamos Não só as partes que nos agradam, também as partes que nos ofendem Nós o amamos, nós o amamos Também as partes que nos ofendem Nós o amamos 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 por inteiro Ah, aleluia Nós amamos o Cordeiro por inteiro Ah, aleluia Nós amamos o Cordeiro por inteiro Ah, aleluia Nós amamos o Cordeiro por inteiro Não só as partes que nos agradam Também as partes que nos ofendem Nós chamamos Nós chamamos por inteiro por inteiro Nós chamamos Nós chamamos Ah, aleluia Ah, aleluia Nós amamos o Cordeiro por inteiro Ah, aleluia Nós amamos o Cordeiro por inteiro por inteiro Ah, aleluia Nós amamos o Cordeiro por inteiro Ah, aleluia nós amamos o Cordeiro por inteiro Vamos lá levante a sua voz Ah, aleluia Ah, aleluia Ah, aleluia Nós amamos o Cordeiro e o Cordeiro Ah, aleluia Ah, aleluia Ah, aleluia sinners Legenda Adriana Zanotto E ao Cordeiro que foi morto, digno és de abrir o céu E com seu sangue comprastes pra Deus todos os povos, tribos e línguas E ao Cordeiro que foi morto, digno és de abrir o céu E ao Cordeiro que foi morto, digno és de abrir o céu E ao Cordeiro que foi morto, digno és de abrir o céu E com seu sangue comprastes pra Deus todos os povos, tribos e línguas E ao Cordeiro que foi morto, digno és de abrir o céu E com seu sangue comprastes pra Deus todos os povos, tribos e línguas E ao Cordeiro que foi morto, digno és de abrir o céu E ao Cordeiro que foi morto, digno és de abrir o céu E ao Cordeiro que foi morto, digno és de abrir o céu E ao Cordeiro que foi morto, digno és de abrir o céu E ao Cordeiro que foi morto, digno és de abrir o céu Seguiremos os seus passos Seguiremos os seus passos Seguiremos os seus passos Trilharemos a via dolorosa O caminho que você apontou Seguiremos o Cordeiro até o fim E ao Cordeiro que foi morto, digno és de abrir o céu